Tô ficando boa mesmo, hein? Obrigada, tô batalhando. Você não incomoda seus irmãos tocando aqui? Não sei, nunca perguntei. Mas é que devo a honra. Ah, é que eu tenho um problema. Você sabe quando me disse que a coisa com Amanda era uma brincadeira? Sei. Pois é. É uma brincadeira. Quer dizer, é uma armação pra cima de você? É. Laura ouviu Hardy falando isso. E Amanda deve me levar à casa de Hardy e eles vão me triturar. Que bom que você descobriu, né? Mas eu não tô com medo dele. E vai seguir com isso? Eu sou obrigado, né? Você acha que é apenas o Hardy? Não, olha, se ele vai me pegar, vai me pegar. Não tem que ser na festa. Vai ter um monte de chances. Eu não vou me esconder dele. Não vou, não. Não vou, não. Deixa ele em paz. Não posso. Por quê? Porque eu quero ficar à altura dele, sabe? Esquece, é impossível. No outro ano você vai embora. É melhor engolir orgulho do que sangue. Você não pensa assim? Não acredito mesmo que pense assim. Olha, eu não vou me entregar mais a eles. Nem por um ano, nem por mais um minutinho. Saquei. Desculpe ter sido tão duro com você. Também fui. A gente sempre fere aqueles que ama. Então, quando é que você vai acabar com aquela droga daquela Amanda?